Daniel Alves é detido em Barcelona por suspeita de agressão sexual. Arumutuka Notícias O lateral Daniel Alves foi detido em Barcelona, na Espanha, depois de se apresentar voluntariamente a uma delegacia da polícia local para prestar depoimento sobre uma suspeita de agressão sexual. Daniel Alves desembarcou na Espanha para prestar depoimento à justiça nesta sexta-feira, dia 20. Ele é acusado de delito contra a liberdade sexual de uma mulher na boate Sutton, em Barcelona. O assédio sexual teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro do ano passado. O jogador que atua no Pumas do México nega todas as acusações. Segundo o jornal Marca, o juiz vai decidir se manda Daniel Alves para a prisão ou se deixa o atleta em liberdade. De acordo com o site El Taquígrafo, As câmeras de segurança da boate mostraram Daniel Alves chegando com o amigo por volta das 2 horas da manhã na Sutton. Eles aparecem conversando e dançando com várias mulheres. Às 4 horas e 22, a vítima é vista indo ao banheiro e é seguida por Daniel Alves segundos depois. No recinto, não há câmeras de segurança. A mulher é vista saindo do banheiro 47 segundos depois, novamente seguida pelo jogador. Daniel Alves e o amigo foram filmados deixando a boate 10 minutos depois. Segundo a publicação, a mulher então começou a chorar descontroladamente e foi consolada pelas amigas que alertaram os funcionários do local. A boate Sutton teria acionado o protocolo de proteção a vítimas de assédio e tentou encontrar Daniel Alves, mas sem sucesso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto